Olha, fantasia, aventura e diversão na Brasil Game Show, a maior feira de jogos eletrônicos do país. As novidades deste ano surpreenderam os visitantes. No maior evento de eletrônicos da América do Sul, o Autorama ganhou versão gigante. Entre as novidades, os jogos em terceira dimensão. Você fica um pouco mais perto, as coisas explodem perto, que no jogo tradicional não acontece. A evolução dos games permite que o controle remoto seja substituído por aparelhos como este. Para a criança da idade dele e da minha, que já tenho 37, é sempre melhor, porque você não fica em casa ocioso, parado, em frente, só mexendo o dedo. Assim, tem um dinamismo e você acaba se exercitando, não fica ocioso. Neste outro jogo, também ninguém fica parado. É preciso dançar conforme a música, sem errar nenhum passo. Já imaginou jogar videogame sem qualquer equipamento ou controle remoto? Isso é possível com este game, uma novidade no Brasil. Basta ficar posicionado em frente à câmera para se tornar o personagem principal do jogo. Aqui, os movimentos são controlados pelo nosso corpo. Quem quer ganhar do adversário tem que se mexer. Você inicia, ele vai reconhecer o seu corpo, ele faz a leitura, você bota para iniciar e, de acordo com os movimentos que você faz, ele segue, faz perfeitamente no jogo. Mais do que diversão, os games se tornaram um negócio lucrativo. No Brasil, são 40 milhões de jogadores. Um faturamento estimado de 73 milhões e meio de dólares em todo o mundo até 2013. Atenta ao potencial do mercado. Há dois meses, uma empresa abriu a primeira escola no Rio, voltada à formação de profissionais. Nós temos uma formação de arte para jogos e uma formação de programação para jogos. É muito importante trabalhar essa particularidade. O artista, ele vai ter todo um estudo de cinema, um estudo de arte, um estudo de desenho, escultura, para que ele se torne um profissional apto a pegar a sua ideia e transformar em algo palpável, algo lúdico. O programador é o que gera o controle disso tudo. Quem trabalha na área pode exercer várias funções, como por exemplo, transformar bonecos de massa em personagens dos jogos. Das mãos dos artistas, direto para os games, que atraem pessoas de todas as idades. O meu sonho sempre foi tentar trazer para o Brasil um pouquinho do que a gente via lá fora com os grandes eventos de games. E com certeza ano que vem vai ter muito mais aí para quem curte videogame.